Em três processos, 48.500, 3.45, 2016 e 24. Aplicação do rito provisório definido por meio da resolução normativa 471 de 2011, no âmbito do processo de revisão tarifária periódica da Cooperativa de Electrificação Rural de Resende Limitada. Diretor relator, doutor José de Rosa. O contrato de permissão de distribuição 10 de 2008 prevê uma segunda revisão tarifária da Cooperativa de Electrificação Rural de Resende. Deve ocorrer em 22 de março de 2016. E a resolução homologatória 1946 de 2015 fixou as tarifas de fornecimento das séries com vigência de 22 de março de 2015 a 21 de março de 2016, sendo tais tarifas resultado do processo de reajuste tarifário anual da permissionária. E para definir as metodologias e os procedimentos a serem observados no segundo ciclo de revisões tarifárias de permissionária de distribuição de energia, a ANEL instaurou a audiência pública nº 62 de 2015, cujos resultados definitivos ainda não foram publicados. A resolução normativa 471 de 2011 estabelece os procedimentos a serem adotados nos processos de revisão tarifária de constitucionários e permissionários de distribuição de energia elétrica a título provisória, até a publicação das correspondentes metodologias aplicáveis. E por meio de nota técnica, a SGT propôs a prorrogação das tarifas aplicáveis das séries constando a resolução 1946 de 2015. Em 1º de fevereiro de 2016, fui sorteado o diretor relator. É o relatório. Procuradoria. Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Então, a resolução normativa 471 de 2011 prevê no seu artigo 3º que fica facultada a prorrogação a título provisório e por ato específico das tarifas de aplicação de condicionário e permissionário, cujo resultado definitivo de revisão tarifária não puder ser homologada até a data prevista nos respectivos contratos por ausência de aprovação de metodologia aplicável em tempo aprovado. Então, em razão das metodologias e os procedimentos definidos para o processamento da 2ª revisão tarifária pela da série, prevista para 22 de março de 2016, não terem sido aprovadas até o momento, faz-se necessário aplicar a regra provisória definida na resolução normativa 471, conforme lida acima. Assim, é necessário publicar atos específicos para prorrogar as atuais tarifas da série, definidas na tabela 1, 2, 3 e 8, bem como os parâmetros para o cálculo da ERD e de ressarcimento, constantemente na tabela 5 e 6 da resolução homologatória 1946 de 2015. E, complementarmente, identificou-se a necessidade de publicar os seguintes elementos acessórios, usualmente definidos nas resoluções como logo os reajustes e as revisões tarifárias. Os serviços cobráveis, embora integrantes em anexo às resoluções que fixam as tarifas, seus valores não decorrem de variações de custos apurados no processo de reajuste ou revisão tarifária, mas sim de regra de atualização por índice de inflação, tendo vigência por 12 meses. E, nesse sentido, propõe-se a publicação de novo valor para compor a tabela 4, que fixa as tarifas de teto associado ao serviço cobrado pela SEDES. Quanto à conta de desenvolvimento energético, a CDE, a resolução homologatória 2018 de fevereiro de 2016, definiu o novo valor para esse encargo em reais por megawatt-hora para todos os servidores. E, no caso para a SEDES, a carta anual para esse encargo tarifária foi fixada em R$ 663.502,20 e R$ 0,34. Quanto ao PROINFA, com o fundamento da resolução homologatória 2003 de 2015, a cota anual desse encargo tarifário foi definida em R$ 157.545,45 e o valor mensal da subvenção da CDE para custear os descontos tarifários, no caso da SEDES, propõe-se a publicação do valor de previsão do subsídio, considerando a tabela SEDES, o valor mensal de R$ 43.392,93. E, dessa forma, frisa-se que, por não estar sendo calculado e homologado nova tarifa nesse momento, mas apenas prorrogada as tarifas vigentes e eventuais ajustes financeiros decorrentes das alterações referentes aos encargos setoriais e à subvenção da CDE, serão apuradas e consideradas no próximo processo de reajuste tarifário anual das SEDES. Então, a partir dessa argumentação e dessas considerações apresentadas no processo em tela, voto pela emissão de resolução homologatória com minuto anexo a fim de Primeiro, prorrogar a vigência das tabelas 1, 2, 3, 5, 6 e 8 da resolução homologatória de 1.946 de 1º de setembro de 2015 até março de 2017. Fixar os novos valores de serviços cobráveis com vigência de 22 de março de 2016 a 21 de março de 2017. Fixar o valor das cotas anuais da CDE de R$ 663.502,34 e do Proinfa de R$ 157.545,45. E, por fim, homologar o valor mensal do recurso da CDE a ser repassada a séries pela Eletrobras em R$ 43.392,00, de modo a custear os descontos retirados da sua estrutura tarifária. É o voto. Em discussão, em votação. Voto com o relator. Eu também voto com o relator. Voto com o relator, proclamo que a diretoria decidiu por prorrogar a vigência das tabelas 1, 2, 3, 5, 6 e 8 da resolução homologatória de 1.946 de 1º de setembro de 2015 até 21 de março de 2017. Também decidiu por fixar os novos valores dos serviços cobrados, com vigência de 22 de março de 2016 a 21 de março de 2017. Fixar o valor das cotas anuais da CDE, pouco mais de R$ 663.000,00. Do PROINFA, também, pouco mais de R$ 157.000,00. E homologar o valor mensal do recurso da CDE, de R$ 43.392,00, a ser repassado pela Eletrobras a séries, de modo a custear o desconto retirado da estrutura tarifária. Próximo item. Próximo item.